Virgínianos, esse aqui é agora o nosso segundo vídeo, ok? Mas você é novo aqui no canal, primeira vez que está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, porque todo mês será a previsão para você no nosso canal, ok? Sabendo que é o segundo vídeo, você sempre sabe que nosso canal tem dois vídeos, primeiro e segundo, duas semanas em cada vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo, falando da terceira e da quarta semanas, e vamos saber como é que será de maio aí, o amor para você, nessa terceira e quarta semana, Virgíniano, vamos lá, terceira, quarta, carta do sol, carta ótima, e a carta aqui do urso, Virgíniano. Aqui na terceira semana do mês de maio, Virgíniano, saiu aí no amor para você, saiu a carta do sol, quer dizer, a carta do sol representa muita sorte no período em questão, e a gente está falando aí no amor, então muita proteção divina, então você está num momento de recuperação, você que está passando por um momento aí de solidão, sentindo solitário, de repente pode aparecer alguém em sua vida, ok? Alguém que possa lhe trazer luz, que você vai sentir assim também renovado, já que você também está bem assim, nesse momento, né, radiando muita luz, ok? Aqui na segunda semana, na quarta semana de maio, fechando o mês de maio aí, saiu a carta do urso, né, já a gente está falando em relação ao relacionamento, então era pé de cautela, né, cuidado com o excesso de ciúmes, né, enquanto casal aí, ok, de ambas as partes, para isso não afetar, né, vocês dois. Então é só ser controle aí nesse momento, nessa quarta semana aí do casal, com um pouco de crise de ciúmes aí, né, mas quer, você com jogo de cintura, vocês dois deixarão com certeza o amor vencer, ok? Vamos saber como será trabalho e finanças para você nessa terceira e quarta semana, a terceira e quarta, saiu a carta da âncora, e a carta aqui do cachorro, saiu aqui na terceira semana do mês de maio, no trabalho e finanças, saiu a carta da âncora, a carta da âncora, ela fala assim, Virginiana, que você está num momento assim de equilíbrio, de firmeza, solidez, ok, então você está num momento também de estabilidade financeira, num trabalho vento de muita prosperidade, viu, você sentindo assim, né, no seu auge, né, e é um momento também aí para os que estão desempregados, né, para refletir melhor, né, qual é a direção melhor para o seu sucesso, você pensando também enquanto desempregado aí, talvez estudando, preparando novos projetos aí, né, para ir na direção do seu sucesso, ok? Aqui na, fechando o mês de maio aí no trabalho, Virgin, saiu a carta do cachorro, aí ela fala assim, de fidelidade, então você enquanto está trabalhando aí, você está cercado de pessoas, companheiras, amigas, né, então a energia está muito boa ao seu redor aí, no seu emprego, ok? E de repente você também que está desempregado aí, né, a carta do cachorro também, ela pode indicar que alguém, algum amigo seu, você que está desempregado, pode trazer uma notícia boa para você aí, nessa quarta semana do mês de maio aí, uma notícia boa, de algo muito importante para você em relação ao trabalho, ok, Virginiano? Vamos saber aí da saúde, como é que será a saúde nessa terceira e quarta semana de abril, Virginiano? Saiu a carta aqui da criança, e a carta da chave. A carta da criança aqui na terceira semana para você na saúde, Virginiano, ela representa fidelidade, é fertilidade, também pode ser a chegada de um novo membro na família, ok? É um momento assim que você também está sentindo muito leve, né, muito espiritualmente, está radiando muita vitalidade também, então é um momento em relação à saúde que você está pleno. E aí para os casais que estão planejando, é um momento de fertilidade, ok? Mais que não há planejamento de gravidez no momento, então o casal aí é bom se prevenir, ok? A carta da chave aqui, ela representa o quê? Que você, significa que você está no controle para resolver, né? Você está no controle de si, então é um momento que você está se conhecendo mais enquanto saúde, né? Conhecendo mais o sinal, se cuidar mais, então você está pleno. Então você está fazendo a coisa certa no momento em relação à saúde, ainda você que está no controle, fazendo exercício, de repente já tem mudado de rotina, né? E cuidando mais de si, mas ao momento que você está pleno, então espiritualmente, mentalmente, fisicamente, aí fechando o mês para você, Virginiano, super ótimo. Então aqui, ó, final do vídeo aqui, sempre tem o chamado para o vídeo anterior também, ok? Então muito obrigado aí, Virginiano, pela sua visita. Muito obrigado. Obrigado.